Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Germana Fromovic garante que não teve nenhum intermediário no processo de privatização da TAP e considera mesmo essa ideia infantil. Em entrevista à TVI, o empresário promete manter postos de trabalho, não terminar com nenhuma rota e manter a sede da empresa em Lisboa, caso o Conselho de Ministros de amanhã dê Luz Verde ao negócio. Germana Fromovic classifica de infantil a ideia de que teve intermediários para ser o último candidato na corrida à TAP. É tão absurdo que eu sou rindo. Ou seja, eu praticamente não conheço o ministro José Dirceu e Germana Fromovic não precisa intermediários para vender o seu peixe. Nossa proposta foi feita baseada em parâmetros técnicos, em números. Eu tenho certeza que, independente da decisão do Conselho de Ministros, esses documentos se farão públicos a quem queira ver. O empresário que quer comprar a TAP garante que os intermediários no negócio são os bancos que fazem a assessoria da privatização, para além dos secretários de Estado dos Transportes e do Tesouro. Mas o interesse não é de agora e a lista de governantes com quem falou é longa e antiga. Já há três anos atrás, nós procuramos o governo português demonstrando o nosso interesse pela TAP. Eu estive na época com o senhor ministro, o doutor Teixeira dos Santos e com o ministro, o doutor António Mendonça. Aí houve uma mudança de governo e nós continuamos procurando o Estado português. Estivemos com o doutor Carlos Moedas, estivemos com o doutor Paulo Portas, estivemos com o ministro Miguel Relvas, estivemos inclusive na Colômbia, tive uma oportunidade rápida de falar com o senhor primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, inclusive também com o doutor Álvaro Santos Ferreira. Germane Fromovish percebe a preocupação dos trabalhadores, mas promete que quem está a trabalhar e com dedicação vai ter um lugar na empresa. Se existirem pessoas que estão lá sem função, sem fazer nada, não tenha dúvida que eles não têm lugar na empresa. Mas quem está lá trabalhando, agregando valor, fazendo a empresa crescer, vestindo a camisa, preservando o nome TAP, preservando a bandeira de Portugal, que é aquilo que nós queremos preservar, porque isso de mais valor que tem essa companhia, sem dúvida nenhuma tem emprego garantido. A sede da TAP é e vai continuar a ser em Lisboa e as rotas atuais da empresa são para manter e até fazer crescer. A ideia é aumentar rotas a certos destinos de língua portuguesa, como Moçambique, por exemplo. Não faz sentido se falar em diminuir rotas onde a companhia não só presta um serviço social às ex-colônias, mas também tem um resultado positivo. O empresário sabe que o Estado pode parar o processo a qualquer momento, mas espera que na quinta-feira a decisão do Conselho de Ministros seja a venda da companhia aérea portuguesa. A privatização da TAP fica decidida amanhã, revelou o Primeiro-Ministro. O dossiê começa a fechar-se, numa altura em que Eframovic conseguiu a garantia bancária que o governo exigia. É já na próxima quinta-feira que o dossiê TAP chega ao fim. Com poucas palavras, o Primeiro-Ministro revelou aos jornalistas em Ankara, na Turquia, que a privatização da companhia aérea vai a Conselho de Ministros. Ainda esta semana, como de resto, estava previsto. E aí o processo ficará decidido. Já sobre o pedido de esclarecimento do PS quanto às ligações de Miguel Relvas ao processo de venda da TAP, Passos Coelho escusou-se a responder e remeteu para o comunicado enviado pelo seu gabinete, que considerava lamentáveis e totalmente infundadas as suspeitas socialistas face ao envolvimento do ministro adjunto e dos assuntos parlamentares. Entretanto, e do lado do único interessado na companhia aérea portuguesa, também há novos desenvolvimentos. O Económico sabe que Germán Efromovic já tem uma garantia bancária, tal como o governo exigia, sobre os 35 milhões de euros que dá ao Estado. Este era, de resto, um dos compromissos financeiros que o Executivo queria ver assumido antes de decidir a venda da companhia. Do negócio com o colombiano dono da Avianca, o Estado encaixa então 35 milhões de euros e 136 milhões são injetados na empresa, que tem capitais próprios negativos, de 500 milhões. É um dos temas em análise no Conselho Consultivo de hoje, pelos comentadores do ETV, Helder Oliveira e João Coutrinho de Figueiredo. Muito obrigada a ambos pela vossa presença no Conselho Consultivo. Comece por si, Helder Oliveira, e começamos pela privatização da TAP. É necessário amanhã, em Conselho de Ministros, é necessário a luz verde para esta privatização? Bem, a luz verde é necessária. Sem a luz verde, o Conselho de Ministros é impossível privatizar a TAP. A questão é de saber se é oportuno a privatização da TAP. É evidente que, tendo em conta a história, todos os desenvolvimentos recentes, é inevitável a privatização da TAP. Agora, a questão que se põe é como é que deve ser essa privatização. E todos nós perguntamos se a solução que finalmente vai ser adotada, que não sabemos ainda qual é, mas há uma probabilidade muito elevada para que seja uma determinada, que neste momento está a ser discutida, é a melhor solução. Um dos grandes problemas que se põe nas privatizações, no caso de Portugal, que é uma pequena economia aberta, é o problema, do meu ponto de vista, é o problema da localização dos centros de decisão. De facto, nós temos um exemplo recente, que é lamentável, que foi o caso da Simpor. A Simpor foi uma empresa multinacional, construída passo a passo pelos portugueses, no sentido de afirmar a economia portuguesa à nível internacional. E nós beneficiávamos disso, particularmente os quadros portugueses beneficiaram disso, as finanças portuguesas beneficiaram, com certeza, dessa internacionalização da economia portuguesa. Muitas empresas que prestavam serviço à Simpor beneficiaram disso, e agora, no momento em que foi feita a privatização, o centro de decisão já se deslocou de Portugal para o Brasil. E, portanto, aí perdemos significativamente algo que podia contribuir para o dinamismo da nossa economia. Estamos nós agora a ser colonizados pelos brasileiros? Não é ser colonizado, quer dizer, portanto, aliás, talvez até os brasileiros sejam os melhores, digamos, partners deste tipo de negócio. Porque eu sou partidário, claramente, e lá estamos outra vez no centro de decisão, não já em Portugal, mas no centro de decisão, na área da língua portuguesa. Como sabe, recentemente foi lançado um livro muito importante sobre o potencial económico da língua portuguesa, e, portanto, passa por aí também o potencial económico da língua portuguesa. Se o centro de decisão fornece espaço de língua portuguesa, do meu ponto de vista, é positivo. No caso da TAP, de facto, a privatização tem alguns riscos. E um dos riscos é a saída, digamos, do centro de decisão de Portugal. E depois deixar que a TAP desempenhe o papel que hoje desempenha no mundo da língua portuguesa. E não só no mundo da língua portuguesa, no mundo, digamos, do conjunto de países onde estão pessoas que falam a língua portuguesa. A imigração tem um papel fundamental na nossa história, nas nossas finanças, no nosso equilíbrio externo. E, portanto, hoje a TAP é algo que liga as comunidades portuguesas a Portugal. Além disso, a TAP tem uma função decisiva naquilo que é a função económica de um aeroporto. Ainda ontem estava a ouvir o professor Augusto Mateus que dizia que um aeroporto já não é um aeroporto. Quer dizer, a descida e a subida de aviões no aeroporto é a parte de menor importância, porventura, de um aeroporto. O aeroporto é realmente um centro de decisão importante, um centro económico importante. E se realmente o aeroporto de Lisboa perde a qualidade que, apesar de tudo, hoje tem, portanto, a economia portuguesa não beneficia, de facto, disso. Portanto, a questão que se põe na privatização da TAP é, fundamentalmente, saber se a TAP continua a desempenhar, e, eventualmente, a desenvolver ainda mais aquilo que é um papel muito importante em parcelas decisivas da nossa economia. Mas, como ouvimos na peça, à partida ficarão salvaguardadas as garantias de manutenção da marca, das rotas e do hub em Lisboa. Bom, isso é um problema de que estávamos aqui a falar do prognóstico só no fim do jogo, não é? Quer dizer, de facto, nós admitimos que sim, tudo indica que, de facto, é possível, através do contrato que se vier a estabelecer, salvaguardar esses aspectos, mas ficam-nos sempre a dúvida, não é? É evidente que, a propósito desta matéria, embora seja um tema muito delicado, estava a ouvir ontem os trabalhadores da TAP nesse domínio. Infelizmente, eu devo dizer, e vi isso na prática, muitas vezes os trabalhadores das empresas públicas foram os seus piores inimigos, não é? Na medida em que encontraram formas de fazer reivindicações para além do que é admissível nessas empresas, fazendo-as depender demasiado do Estado, e ao fazê-las depender demasiado do Estado, criaram as próprias raízes para a necessidade inevitável da privatização. João Contrino de Figueiredo, é mais importante que a TAP contribua para o desenvolvimento de Portugal, ou uma TAP de capitais públicos? A primeira, claramente. Eu acho que, na situação em que estamos, tudo o que seja benéfico para a economia portuguesa é preferível do que estar, principalmente, em mãos nacionais. E o caso da TAP é apenas mais um exemplo daquilo que resulta diretamente da crise em que estamos, em que, se fôssemos uma família, estávamos a falar daquela história que se vão os anéis e ficam os dedos. De facto, estamos a vender. E estamos a vender empresas públicas e bens públicos por um de dois motivos, ambos relacionados com a crise e, em concreto, ambos relacionados com o nível de dívida que Portugal tem. Umas porque produzem receita, pura e dura, foi o caso da EDP, foi evidente, há um ano atrás. Vai ser o caso da concessão de ano, que produzem muitas centenas e milhares de milhões de euros. E outras que têm como principal motivação o desobrigar o Estado de uma série de responsabilidades financeiras, quer dizer, que, enquanto empresas públicas, o Estado acaba por ter que contabilizar. E, portanto, quando em sede de avaliações trimestrais da Troika se vai fazer a revista daquilo que ainda falta fazer, detectam-se em determinadas empresas públicas volumes de dívida que o Estado avalizou, ou pelo qual, em última análise, se responsabiliza e que contam para o total de dívida que temos que suportar e que nos comprometemos a reduzir. Há muitas empresas onde isto se verifica. A doutora Aldiveira conhece várias diretamente na área dos transportes, por exemplo, onde não é viável pensar em privatizações para alguém que assume esses passivos. No caso da TAP foi possível. Estou de acordo que nem tudo o que foi feito na TAP, quer pelas sugestões, em esquerda pelas suas forças de trabalhadores, contribuiu para a sua autonomia e sustentabilidade e levou-nos a esta situação. Muita gente tem questionado a privatização da TAP e também se detectam em dois campos. Os que defendem que a privatização daquilo que se designa como uma companhia de bandeira não é estrategicamente útil e os outros que dizem que, independentemente de ser útil ou não do ponto de vista estratégico, o preço é absolutamente irrisório. Eu acho sempre curioso quando alguém discute preços sem pôr em cima da mesa quais são os critérios que estão a usar para se fazer. Eu tentei obter algumas informações sobre as contas da TAP, nomeadamente em 2012, e não é fácil navegar por entre essa nebulosa. E o governo também não fez grande coisa para tornar a nebulosa mais clara. Por exemplo, ao nomear as comissões de acompanhamento das privatizações da TAP e da ANA, uma comissão de três pessoas conceituadas e idóneas, falo 15 dias antes das decisões e com um mandato que, francamente, eu não sei qual possa ser, porque nenhum dessas pessoas e nem a comissão como um todo, nem que tivesse muita gente a trabalhar para eles, poderia avaliar em consciência as condições em que a privatização está a ser feita. E, portanto, também não contribui para clarificar se é uma boa privatização e em condições que se possam considerar boas para o país. Daquilo que eu tenho visto, devo dizer, e usando a informação que é pública, ainda ontem saiu mais uma, é de que a TAP já teria no ano de 2012, em curso, reduzido 200 milhões de euros de dívida. Não é dito se isso é uma redução da dívida líquida, se é da dívida pura e dura, bruta, mas seja qual for, isso provavelmente significa que o nível de dívida com a TAP vai acabar em 2012 ficará bem abaixo dos mil milhões de euros. Como o tempo está a produzir habitas que poderão este ano estar, porque os resultados melhoraram significativamente na casa dos talvez 150 milhões, já começa a estar naquela zona onde se usarmos os comparadores internacionais dos múltiplos de resultado operacional ou os gastará naquele nível que não é uma extraordinária operação do ponto de vista financeiro. Agora, pode ser aquela operação que juntamente com a concessão da ANA, e se as duas coisas funcionarem em tandem, é muito importante, porque a manutenção de hubs, por exemplo, de companhias aéreas em aeroportos, são resultante quer da estratégia das companhias aéreas, quer da estratégia de desenvolvimento dos operadores aeroportuários. Portanto, as duas coisas têm que funcionar em conjunto. Se as duas coisas funcionarem em conjunto, e hoje eu acho que há algumas condições para que assim seja, portanto a decisão da amanhã sobre a TAP e a decisão da semana que vem sobre a ANA a funcionarem em conjunto, acho que podem beneficiar o Portugal nesse sentido, com muita pena, de facto, porque há aqui uma componente emocional, tenho que considerar que nas atuais circunstâncias podem ser a pior decisão. Hélder, é normal que o Governo tenha exigido a totalidade do valor em garantias bancárias? Parece-me que sim. Não vejo, digamos, qualquer razão para não concordar com essa atitude. É um negócio delicado, de uma grande dimensão, feito em circunstâncias que são questionáveis por vezes e, portanto, eu acho que essa foi uma boa atitude da parte do Governo. O Governo pôs em causa a privatização da TAP para fazer estas exigências quando havia apenas um interessado na compra? Eu acho que, da mesma maneira que só há um interessado, também só há uma TAP. E, portanto, eu acho que Portugal, neste caso, o processo de privatizações pode depender muito da vontade da Avianca e do Sr. Efraimovic, mas a estratégia do Sr. Efraimovic também depende muito da TAP e da posição do Governo português e acho que fez muito bem fazer valer os seus critérios. Quanto ao facto de ser relativamente pouco dinheiro, 35 milhões, que parece que é o que está em causa da encasso do Estado e isso ter-se de ser garantido por garantia bancária, eu acho que fossem 5 ou fossem 500, é uma questão de princípio. Se alguém se compromete a pagar, é melhor que não haja qualquer tipo de dúvida que o vai fazer nos prazos acordados. Gostaria de olhar também para outro tema que tem marcado a atualidade, que é o facto de discutir muito se Portugal deveria ter ou não as mesmas condições da Grécia depois de desbloqueada a nova tranche ao país. Vitor Gaspar dizia ontem que Portugal apenas pouparia 10 milhões de euros com as condições que foram dadas à Grécia adaptadas ao programa português. Ele disse isso em relação ao ano de 2012, que tem duas características. Primeiro, aplicar as condições seria apenas a partir do momento em que elas foram alteradas para a Grécia, portanto estamos a falar desde meados de novembro para cá. E em segundo lugar, só se aplica sobre os montantes já adiantados pelo Fundo de Estabilidade Financeira, que não são a totalidade dos 26 mil milhões que corresponde ao terço que esse fundo empresta do nosso resgate total. Relativamente a 2013, isto já não é verdade, aplicar sim para os 12 meses, ainda não se aplicaria totalmente aos 26 mil milhões que creio que só estarão desembolsados, correndo bem todas as avaliações a partir de março ou abril. Portanto, para 2014 a manter-se essa tranche, se houver alguma perspectiva disso, já não estou de acordo com o Sr. Ministro, já não seriam apenas os 20 milhões que pouparíamos. Pouparíamos, enfim, a aritmética aqui é fácil, não estaremos naqueles casos que é preciso fazer muitas contas, 10 pontos de base sobre 26 mil milhões seriam 26 milhões de euros. Portanto sim, de facto, pouparíamos pouco. Agora, também não percebo a comparação que é feita na mesma declaração, em que diz que poupamos mais com a descida dos juros sustentada nos mercados do que com essa poupança da Comissão de Gestão do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, porque as duas coisas não são incompatíveis, não são mutuamente exclusivas, eu não tenho que optar por redução dos juros ou da Comissão do FEF ou da descida dos juros, eu posso ter ambas e há vários países que por essa Europa fora têm beneficiado de condições, melhoria de condições negociadas e de melhoria de condições de mercado. Então as duas coisas são acumuláveis, digamos. Alvaro, o que é que lhe parece? Portugal devia ter as mesmas condições que a Grécia? Dei a um terreno, de facto, de discussão difícil. De facto, há uma tentativa da nossa parte de nos distinguirmos da Grécia e, portanto, dizemos que somos um caso específico e queremos que os mercados olhem para nós de maneira diferente. É evidente que agora tivemos a surpresa de haver um aumento inesperado do rating da Grécia e, de facto, temos que aprofundar um pouco melhor porque é que isso aconteceu e, porventura, ainda vamos introduzir aí um fator de discussão adicional nesta questão de que se devemos ou não devemos utilizar ou tentar ter as mesmas condições que a Grécia. O que me parece mais interessante neste momento, nesta semana, ouviu-se uma entrevista de um português que faz parte de um grupo de trabalho que foi encarregado pelo secretário-geral das Nações Unidas para apreciar a situação dos países do sul da Europa, situação financeira e situação económica, e esse grupo de trabalho tem conclusões muito interessantes para já. E uma delas é que cerca de 40% da nossa dívida externa resultou do facto de nós termos acompanhado nos apoios que a União Europeia deu a Portugal, tivemos que acompanhar, digamos, nesses apoios uma parcela substancial dos financiamentos de que beneficiámos. E 40% da nossa dívida é feita ou resultou desse tipo de apoios. E eles colocam a hipótese de que a União Europeia, nesse caso, poderia ponderar a perspetiva de haver uma restauração dessa parte dessa dívida que foi, que resultou de uma ação no sentido de desenvolver a economia portuguesa, portanto houve uma ação positiva da parte do governo português relativamente a esses projetos, enfim, cada um deles pode ser discutido em particular para ver se foi bom ou não foi bom, mas o facto de objetivo é que nós fomos, pelas circunstâncias do apoio da União Europeia, levados a ter uma dívida adicional de 40% da nossa dívida total. Bem, então, talvez fosse interessante fazer a reestruturação dessa dívida. Parece-me ser uma ideia muito positiva, não é? Por outro lado, esse grupo de trabalho também critica a referência de uma parte da nossa dívida, digamos, às dívidas, às, digamos, ao juros do mercado de 4 moedas. Fala o nosso interlocutor de que se houvesse uma nova referência relativamente a essas, às nossa dívidas, a taxa de referência da nossa dívida fosse diferente, poderíamos aí poupar algum dinheiro. Portanto, talvez valha a pena, digamos, não vamos discutir, não vamos deixar esse problema de a Grécia ou não, as condições da Grécia ou não, mas vale a pena olhar para as posições que este grupo de trabalho está a ter e ver em que medida é que nós podemos beneficiar das conclusões, para já, muito interessantes desse grupo de trabalho. Temos muito, muito, muito pouco tempo. Queria só ouvir, amanhã termina o prazo para o Presidente da República decidir se pede fiscalização preventiva ou sucessiva. A preventiva é a única forma de, ou melhor, a sucessiva é a única forma do Orçamento do Estado de 2013 entrar em vigor a 1 de janeiro do próximo ano? Eu não sou nada a favor da fiscalização preventiva e, portanto, mas acho que a fiscalização progressiva é algo que pode ter lugar. Sucessiva ou preventiva? Sucessiva também, por questão de prazos, de facto. Muito obrigada aos dois pela vossa presença, pelos vossos esclarecimentos neste Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo está de regresso amanhã.